Esta edição do Angola Magazine oferece-lhe um postal com imagens que mostram o primeiro país africano a acolher um mundial de hockey em patins. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Chegamos ao fim desta edição do Angola Magazine. Se quiser rever estas reportagens, pode fazê-lo através do nosso perfil no Facebook ou através do Youtube no canal Nova Angola. Passe bem, até a próxima. Legenda Adriana Zanotto